Fala pessoal, beleza? Pessoal, bem-vindo ao primeiro bazar da LogTi. Se você perder, realmente você não vai encontrar essas ofertas de novo, tão logo, hein? Então, vamos lá. Primeira oferta, hein? A FAN, Corsair QL 140, tá? Da Corsair. Paguei R$200, vai ser vendida por R$100, tá? A QL 140 RGB, tá? Lembrando que todos os produtos que eu vou mostrar aqui são produtos novos com garantia emitida para CPF ou CNPJ e todos os produtos com garantia de um ano, tá ok? Então, vamos lá. Então, a primeira aqui, a Corsair QL 140 RGB de R$200 por R$100. E vamos para o próximo teclado, Corsair K100 Hourless, ok? Corsair, tá? Não precisa nem falar mais nada, dispensa comentários, tá ok? Vamos lá. De R$1.000 por R$500, 50% off. Então, oportunidade única, hein? R$500 no Corsair K100 Air. Vamos para o próximo produto. Temos aqui a Eco Show 8, segunda geração. De R$1.400 por R$700. Metade do preço também. Oportunidade única, hein? Então, Eco Show 8, R$700. Vamos para o próximo produto. Agora vamos entrar na linha de roteadores. Esse aqui é o TP-Link Omada Gigabit VPN Router. Esse é o ER605, ok? Ele vem com o quê? Ele vem com todas as portas Gigabit. Ele suporta uma USB para modem 4G, 5G, 3G, enfim. Mais uma WAN fixa e mais duas WAN barralão. Ou seja, ele suporta até 4 links de internet. Opção com IPsec, OPVPN, PPT, LPTP. L2TP, perdão. Ele tem a função Load Balance e tem gerenciamento centralizado via cloud. Então, oportunidade única, tá? E ele de R$600 por R$300, tá ok? Então, oportunidade única também aí. Esse roteador por R$300. Vamos para o próximo, que agora a gente entra nos High End. Está aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar o zoom. Tá? Então, aqui, ó. Esse é o TP-Link AX6000, mais conhecido como Archer AX80, tá? Esse roteador, ele suporta... Ele tem duas portas WAN para você conectar link. Três portas Gigabit. Uma dessas portas WAN é 2.5 Gigabit e a outra é 1 Giga, tá? Ele tem 6 Giga de largura de banda Wi-Fi, porque ele suporta até 6 Gigabit, tá? No padrão AX, Wi-Fi 6, como está descrito aqui, tá ok? Ele tem processador de 2 Gigahertz Quad-Core CPU, tá? Ele tem oito antenas de alta performance, né? E ele suporta vários dispositivos ao mesmo tempo, sem perca de sinal e sem desconexão, ok? Então, esse roteador aqui, ele vai sair de R$1.300 por R$650, tá ok? É o valor dele aí, tá? O valor que vai ser vendido a R$650, esse roteador aqui. E agora vamos para o próximo, que é a cereja do bolo central. Esse vocês vão gostar. Esse realmente aqui, não tem um que não fica sonho de consumo nele, tá? Esse aqui é um roteador gamer, tá? Ele é o TP-Link AX11000. Ele tem três bandas Wi-Fi 6, tá? Ele chega até 11 Gigabit por segundo no Wi-Fi, tá? Ele tem a função Game Accelerator, a função Game Dashboard, tem 10 Gigabit Ultra Wi-Fi Speed. Ele tem um processador de 1.8 Gigahertz Quad-Core CPU. E tem uma porta também, um AN, de 2.5 Gigabit por segundo. Já é o Wi-Fi 6, tá? E ele é o número 2 da TP-Link. O número 1 é o AX16000. Só que esse é raro de encontrar e caríssimo também. Então vamos lá. Esse roteador aqui, tá pessoal? De R$2.600 por apenas R$1.300, tá? Oportunidade única. Lembrando, tudo, todos são novos. Nota fiscal emitida para CPF, CNPJ. O custo de envio pelos correios é a custa do comprador. Mas o comprador que escolhe como que ele vai preferir o envio para ele. Se vai querer que seja enviado com seguro ou não. Mas isso fica à base do comprador também, tá? E a nota fiscal vai ser emitida ou para CPF ou para CNPJ. Fica a escolha do comprador, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro bazar da LogTi. E não perca que oportunidade assim realmente não vai aparecer tão logo e se aparecer. Tá ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo, então, no próximo bazar. E aproveite, pessoal, porque realmente esses produtos estão únicos. Um abraço!